Música Legal, já estamos de volta aí com o nosso papo de arquibancada, o último bloco de informações aí do esporte E nós tivemos também, nós falamos do futebol feminino, tivemos também a estreia do futebol masculino 0x0 Gente, olha só, vamos acompanhar os melhores momentos? A sobra do gole, jogador perigoso, botou na frente, olha só, se saiu do gol e a primeira chance acaba sendo na época do sul Partiu pra cima, a batida de perna esquerda, conseguiu o gol, aí o Felipe Anderson tocando pro meio A entrada de bola, achou, se esticou, para Neymar, em cada marcação, bateu pro gol Primeiro chute brasileiro, uma jogada característica, tem que fazer mais Ele é muito rápido, muito habilidoso Se ele se arriscar a sair ali, vai ser antecipado e vai tomar o gol, quase tomou o gol por causa disso Olha o lançamento que é bom, a posição é boa Saiu o goleiro do Cune Trombou com o Gabriel, tá fora do gol Olha o chance A sua apresentação durante toda a Olimpíada Olha a bola, a batida por um, passou ali à esquerda Olha o cruzamento pro Neymar, ajeitou, ela caiu Outra vez o Cune foi fazer a defesa Ele devia ali o Neymar, mas na sala estava tudo Agora a família recebeu bem pelo meio, se tenta, pegou o defeito Bem, o goleiro do Cune Agora se é curtir por outro ângulo Vamos ver, lá vem o time brasileiro, do princípio do segundo tempo A bola rolando, pra Neymar, capricha Neymar, vai você Encarou, pé na esquerda, vai bater Tentou chutar, chutechando Foi 3 a 1 Lá vem ele de novo Opa, a bola passou Botou na frente, pra Luan Olha o gol, olha o gol Na trave Aí é impossível, fez o mais difícil Não tinha goleiro, não tinha ninguém Arnaldo César Coelho, qual é o tamanho do gol? 7 metros e 32 Na trave, de 12 centímetros Olha só, tinha 7 metros e 32 Meteu nos 12 centímetros A bola passou no Gabigol Puxou, pra Neymar Bate pro gol, Neymar Arriscou Na rede, pelo lado de fora Meteu na rede, pelo lado de fora É, pra quem não tá tão acostumado assim Parece que é gol, né? A Fernanda Souza gritou gol ali Partiu com a bola, arranca pelo meio Levanta a torcida Jogou pra Neymar Outra vez, olha o gol Olha o gol Salvou o gol Chegou de cabeça Neymar, ela foi pra fora Tá aí, né? O futebol masculino, né? O futebol masculino que Empatou em 0x0 com a África do Sul, né? Jogou muito mal Jogou muito mal A África do Sul Uma boa seleção, né? Também depois da passagem lá do Joel Santana Também do Parreira Pelo futebol africano Mudou muito lá o futebol africano Com um toque de bola envolvente, né? É difícil perder a bola Toca sem medo A África do Sul Tocou sem medo, né? Muitas vezes perdia Mas não mudava o seu estilo de jogo Ali de toque, né? A África do Sul O Brasil que tem a oportunidade De somar 3 pontos amanhã Contra o Iraque Às 22 horas, né? Volta a jogar então amanhã Contra o Iraque O futebol masculino Nós vamos também aí Com outros resultados, né? Das Olimpíadas No futebol masculino Em Manaus A Suécia empatou em 2x2 com a Colômbia Em Brasília Iraque e Dinamarca Ficaram no 0x0 No Rio Honduras Venceu a Argélia Por 3x2 Em Salvador México e Alemanha Também empataram 2x2 E Portugal Passou pela Argentina 2x0 Tá aí, né? O Brasil, né? É uma informação que é Atual agora A situação também do Brasil Nas Olimpíadas É o Brasil que no handebol feminino Venceu por 31x28 A Noruega Noruega que é bicampeã olímpica Gente É a atual campeã mundial O Brasil que No handebol O país cede Ele pode escolher o grupo Que ele pode cair, né? O Brasil fez questão de escolher O grupo da Noruega Até porque Na última Olimpíada Foi eliminado pela Noruega Nas quartas de final Dessa forma Não pode acontecer Eles podem só se encontrar aí Aliás, foi eliminado Nas semifinais Eles podem só se encontrar Nas finais mesmo No handebol Então tá aí A opção do técnico E venceu a Noruega Atual campeã Bicampeã Olímpica E campeã Mundial Também no vôlei De praia Masculino O Brasil Venceu o Canadá Por 2x7x0 Então tá aí A informação atual aí Dos Jogos Olímpicos Dos brasileiros Resultado do Brasil Nos Jogos Olímpicos, né? E o Gabriel Jesus Da seleção brasileira Olímpica Você acompanha Nos melhores momentos Assinou o contrato Já é do Manchester City Vamos acompanhar Aí a matéria O atacante De 19 anos Artilheiro Do campeonato brasileiro Com 10 gols Fica no Palmeiras Até o fim do ano Ele está com a seleção Olímpica De futebol masculino No Rio de Janeiro E o jogador Até já recebeu As boas-vindas Da torcida Esse torcedor Mirim do City Travou um vídeo Em português Saudando o brasileiro Olá Gabriel Destaca as arenas Que ao final das Paralimpíadas Serão desmontadas E cada uma Se transformará Em quatro novas escolas Para a cidade Desde 1994 As Nações Unidas Firmam acordos De cooperação Com os comitês Organizadores No Rio O grau de envolvimento Foi tão grande Que o lixo coletado Vai ser reciclado Por 33 diferentes Cooperativas de catadores A preocupação Está até na hora Das licitações As madeiras Utilizadas na construção Do velódromo Possuem certificado De sustentabilidade E as pequenas compras Também O Comitê Rio 2016 Precisava comprar Mais de 22 mil Mufadas Como estas Para decorar a Vila Olímpica Dos atletas E o centro de mídia A solução mais barata Era importar Mas isso não geraria Nem emprego Nem renda As costureiras locais Então Contrataram cooperativas Do Morro da Mangueira Do Complexo do Alemão De São João de Meriti E de Ramos Para fabricá-las Isso gerou satisfação E renda Para uma centena De costureiras Essa almofada aqui Por exemplo Fruto do trabalho Persistente Solidário De artesãos criativos Do Complexo do Alemão Os legados de uma Olimpíada Não são apenas As grandes obras Muitas vezes A responsabilidade ambiental E social Quase invisíveis Fazem a diferença Pensando na questão Crítica dos oceanos Do mundo E dos peixes A gente só serve Está servindo Uma quantidade Muito significativa De peixe sustentável 70 toneladas Superando os Jogos de Londres Que se viram 40 Então tudo isso Está dentro Dessa campanha Para conversar Com o turista Usar esse momento Esse entusiasmo Essa paixão Pelo esporte Para a gente abrir Uma conversa Com a sociedade E para avançar Junto com o setor turístico De hotéis De opções de roteiro Para torná-los Mais sustentáveis Está aí, né? Ontem Os Jogos Olímpicos A abertura mostrou Muito isso, né? A menor Pira Olímpica Da história Das Olimpíadas Fez com que Mostrasse para o mundo Os Jogos Sustentáveis E a gente Vive um momento Do mundo Que a gente precisa Repensar em algumas atitudes Mostrou a matéria Aí também Pensar na parte De sustentabilidade O que a gente vai deixar Para os nossos Filhos Os nossos netos Bisnetos As próximas gerações Que vão vir Para o mundo Habitar o mundo A gente também tem que repensar Como pensaram também No passado Vamos com uma matéria Olha só Você sabe como é que funciona O processo aí O controle de doping Nas Olimpíadas Vamos acompanhar O Laboratório Brasileiro De Controle de Dopagem É coordenado Pelo Instituto de Química Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Durante os jogos Ele deve realizar Aproximadamente Seis mil exames Noventa por cento Dos resultados Sairão em até 24 horas Para dar conta Da demanda Mais de quatrocentas Pessoas estarão Envolvidas no trabalho Incluindo Noventa especialistas Internacionais Os profissionais Vão identificar Mais de quinhentas Substâncias Proibidas Pela Agência Mundial Anti-Doping Por meio do sangue E da urina Dos atletas Há quarenta dias A Agência Mundial Anti-Doping Suspendeu O Laboratório Brasileiro O motivo Seria o não cumprimento De padrões internacionais Só no dia 20 de julho A agência retirou A suspensão E autorizou A realização Dos testes Durante os jogos A responsabilidade Aumentou Depois das denúncias Envolvendo casos De doping De atletas russos A qualidade dos exames Aqui Elas estão garantidas Pela tecnologia Absolutamente Moderna E atual Que foi colocada Dentro do laboratório Os quadros Do laboratório Que foram Intensamente treinados Nos últimos Três anos E principalmente Os especialistas Dos demais laboratórios Da Agência Mundial Anti-Dopagem Que são acreditados Por ela Que virão colaborar Durante os jogos Então está aí Você acompanha Essa matéria Do controle De doping Nas Olimpíadas E é com Essa matéria Que nós Encerramos O nosso Papo de arquibancada Agradeço De coração A sua companhia Hoje à noite Às 10h15 Fica o convite Para você acompanhar Na íntegra O Morro do Amaral E a Merck Esse jogão De bola Que abre aí A primeira rodada Da segunda fase Da Primeirona E você acompanha Na sua TVB Mais uma vez Agradeço Toda a produção Aqui pelo apoio Que nos dão Assistência Mário Freitas Aqui nas câmeras Luiz Felipe Melo Na produção Cauê também Ali na direção De imagens Nosso amigo Douglas Lá na sala Master Comendando a sala Master Agradeço De coração Mais uma vez Substituindo A nosso grande amigo Luiz Santos Claro que não é A altura do Luiz Santos Mas por conta Claro Voltando a falar Do falecimento Do seu pai Faleceu aí Na quinta-feira O seu Antônio Então Luiz Santos Está com sua família Em Balneário Camboriú Dando assistência Para sua mãe Para os seus irmãos Então Agradecendo Então Todo o apoio Aqui da nossa produção O Papo de Arquibancada Volta no outro sábado No próximo sábado E lembrando Que na segunda-feira Você tem um compromisso Marcado Com o TVB Esporte Ao meio-dia Um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau